4 de setembro, 8 da noite, Brasília Teimosa, Recife, milhares de pernambucanos na praça, no palanque, Armando Monteiro, governador, João Paulo, senador, Dilma, presidenta, e ele, o presidente do coração de todos os brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva. Não era muito amigo desse moço, eu era muito amigo desse jovem aqui, esse jovem, que quase todos vocês, não era nascido com 29 anos, ele já era ministro da agricultura, do presidente João Goulart, neste país. Eu era amigo dele, e apenas ouvi a fala dele, mas quando eu fui eleito presidente da república, que tinha muita gente que tinha desconfiança de mim, o Lula não vai dar certo, teve um companheiro, do lado dos empresários, que foi um soldado em defesa do meu governo, avisando aos empresários. É com muito orgulho que um metalúrgico, que foi presidente da república, tem coragem de pedir voto para um homem que foi empresário, e que, portanto, tem sabedoria suficiente para colocar a sua experiência em defesa do povo brasileiro. Pernambuco vive um momento especial, o momento de um povo que sabe reverenciar a memória das suas figuras públicas, mas Pernambuco sempre teve a compreensão, que tem que reverenciar a memória de muitos, mas tem o compromisso de continuar a trabalhar olhando para a frente, ampliando as suas conquistas, realizando os seus sonhos e promovendo o interesse do conjunto da população. E os petrolinenses também foram ver, ouvir e se emocionar, com o apoio de Lula, a Armando Monteiro, governador 14. Todos vocês sabem da minha relação pessoal e política com o companheiro saudoso governador Eduardo Campos. É por isso que eu vim aqui, para dizer para vocês que o fato de Eduardo Campos ter morrido não muda um milímetro a minha relação de respeito com ele e com a família dele. Mas eu não estou aqui para discutir uma relação que eu quero manter até o resto da minha vida, uma relação de respeito, de admiração. Eu vim aqui porque o que está em jogo agora é o futuro estado de Pernambuco. E eu conheço esse caboclo. Foi esse companheiro que dezenas e dezenas de vezes marcou reunião comigo com os empresários, para dizer para os empresários, nós temos que ajudar o presidente Lula, porque ele é um homem de bem e vai fazer as coisas para esse país. E eu aprendi, meu cara, a ter gratidão. Aprendi a ter gratidão. E por isso eu estou aqui, orgulhosamente, olhando na cara de cada mulher e de cada homem, para pedir para vocês, vocês que confiaram em mim um dia, vocês que acreditaram em mim um dia, vocês que votaram em mim para presidente, me reelegeram para presidente e elegeram a presidenta Dilma. Agora, nós temos que eleger o nosso companheiro Armando Monteiro para o governador do estado. É o Recife, é a mata, é o agreste, é o sertão, todos juntos, lado a lado, cantando essa mesma canção. Vem, meu Pernambuco inteiro, há tanta coisa para a gente mudar. Junto com o Armando Monteiro, a gente vai mais longe, a gente chega lá, a gente chega lá. Armando Monteiro, governador 14. Para Pernambuco ir mais longe.